Olá meus amigos, estamos aqui para mais um vídeo, né? Então só estamos aguardando o adversário, assim que ele chegar a gente já começa, eu vou dar pausa, ok? Pronto pessoal, o adversário já chegou Vamos ver com o que ele vai... O mouse pegou, tem que conferir Interessante, eu gosto dessa Dessa abertura Deixa eu dar primeiro esse Deixa eu ver aqui agora Esse lance é perigoso, mas eu gosto dele É um lance muito arriscado Isso pessoal, eu posso jogar Porque eu estou com um tempo a menos, tá? Não preciso contar porque não houve troca, né? Veja, se ele vier C3, D4 Eu vou trocar, ó E aí Obrigado. Olha que interessante, tem aquele mesmo golpe de abertura, que interessante, dá o mesmo golpe de abertura de um modo totalmente diferente. Gente, eu coloquei esse golpe de abertura já nas aulas de dama, para iniciante. Deixa eu ver como que vai ficar se ele não cair no golpe. Ah, já vi. Aí eu fecho. Isso mesmo, ó. Dá o mesmo golpe de abertura, olha. Olha lá, ó. Agora, se ele... Se ele atacar aqui, dá aquele mesmo golpe, ó. Se ele atacar aqui, dá o mesmo golpe, ó. Eu coloquei esses dias como golpe de abertura. Muito interessante a partida, muito interessante. Ele pode, inclusive, trocar aqui, ó. Que é interessante para ele. Olha lá, ó. Esse lance é interessante, ó. E se eu jogar aqui, ó, ele troca 3 por 3, tá vendo, ó. E eu fico em palpos de aranha. E se eu jogar aqui agora, né, o que que ele faz? Veja. Se eu jogar aqui, ele ataca, eu tomo, ele toma 2, eu tomo e ele toma, ó. Então, eu tenho esse lance aqui, olha. Eu tenho esse lance que ele pode sacrificar para trás e montar, ó. Tá vendo? Aí eu jogo, ele toma e eu ataco, ó. Fica peça a peça. Aí ele joga lá e ele ganha uma peça. Então, esse lance não é bom. Não é bom. Vamos lá. Vamos lá. Essa troca aqui, ele entra, eu entro. Ele toma duas, eu tomo duas. Ele dá para trás, vem, ah, mas ele põe o peão aqui, ó. Parece que eu vou ser obrigado a trocar aqui, olha. Parece que eu vou ser obrigado a trocar. Deixa eu ver aqui. Eu venho, ele vem, eu tomo, eu tomo duas, eu tomo. Daí eu entro aqui. Que bonito golpe que ele tem, pessoal, ó. Eu entro, ele entra. Eu tomo, ele toma duas. Eu tomo, ele toma. Eu entro aqui para recuperar a peça, ele dá aqui, ó. Eu tomo, ele dá o tempo lá, eu tomo, ele dá uma e toma três e vem aqui, ó. Eu um aqui em G7, ó. Então, eu sou obrigado mesmo a trocar aqui, ó. Não tem outro lance para mim, ó. Eu sou obrigado mesmo a trocar aqui, ó. Deixa eu ver essa dada aqui e entro, ó. Ele vem, eu venho. Eu venho, ele dá, eu tomo. Essa dada aqui parece ser boa, ó. Essa dada aqui parece ser boa. Parece equilibrar um pouquinho, ó. É que eu vi se ele der aqui e jogar, eu jogo lá, ó. Tá vendo? Olha lá, esse eu esperava. Esse daí é o que eu falei para vocês, ó. Eu deixo ele dar uma e tomar duas, ó. Deixa ele dar uma e tomar duas, ó. E vai lá, ó. Depois é que vai lá. Deixa eu ver aqui. Tá, 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 tá. Eu vou... Ficou difícil, é, para mim, para tá aí. Olha lá, isso. Agora eu vou lá, ó. E agora aqui, ó. Eu tive que correr para o empate, ó. Ficou crazy, ó. Ficou. Ficou. Tocou. Ficou. Ficou. Ficoucaux. Ficou. 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 Ficoulicou. Ficou a gente com eles. Interessante o lance dele Tá vendo o tanto que é importante Pessoal Saber conduzir a partida Olha lá, tô ameaçando Passar Se ele atacar Ficou ruim E o pior é que ele não vai poder dar aqui Agora que perde Se ele der aqui, agora perde Olha lá, ameaçei matar a dama E aqui provavelmente é fim triste de amor Foi muito interessante, pessoal, essa partida Porque vocês passam a ver, né? Como que é importante você conhecer os temas, né? Então veja Aqui já caiu Nem precisei fazer o Tá vendo? Conhecendo os temas Eu vou mostrar pra vocês o quão importante é ver De uma posição inferior Conseguir reverter E um resultado positivo